Tem mesmo muita coisa ainda lá Levei pra cá e se livrou da cabra É cabra, gato Lá é cabra? É, disse que dia 5 vai ir É um arrastão terrível Ih, é Agora tem muito carro Agora no dia 5, é? Ih, é Aí quem não... Hoje é dois ou quatro anos Quem vê a gente livrou, vem Os meus pensamentos ali tem esse, né? Graças a Deus, meu Agora tem muito carro, muito carro O carro é muito morador Muito carro é muito morador Não tem muito morador, não O maior morador daqui é chato, cabra? Com a pessoa É aqui no vinho, nem o chato Tranquilo, né? Nem o chato Graças a Deus, né? Aí atrás já é a maré, né? Um pedaço do rio Capibari Isso aqui tem morador já? Nesse aqui? Olha o sensor Olha o sensor Oxi, mano Aí Aí Tá Tio 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 Tio